15, né? Ode, bomor, ode, limaon, ode, arenei Oxó é filho de eba, xa Devidade do Katiopu Parabéns, Leco E Oxó levou pro vinho, ode, arenei E onde chegou? Sobe pra idade Sua natureza é na lua Na lua Oxó, se é o até Ode, ade! Ode, ade! Arole! Ode, ade! E de que no caboclo da mar Ode, ade! Ode, ade! Ode, ade! Ode, ade! E de que no caboclo da mar Ode, ade! Quinta-feira é céu-osso A xoxó feijo preto, camarão e amendoim Azul e verde suas cores Alça branca ventada Sai a cor estampada Coxa Com a raça prateada As mãos ao par E loucineiro Ode, ade! Ode, ade! Ode, ade! Ode, ade! Ode, ade! Ode, ade! Oxó! O que aru? O que aru? O que aru? Amém! Obrigado.